Hello ladies and gentlemen, aqui me fala o Max e bem-vindos a Hopslide, um jogo onde a gente joga com duas telas ao mesmo tempo, exatamente, e elas interagem uma com a outra, dependendo de onde você tá, se você tiver num cubo quadrado aqui nesse azul, por exemplo, tá vendo que ele tem uma entrada e uma saída ali, você pode entrar em outros cubos, então você tem que tentar mexer as peças pra tentar ir pra um lado, pro outro e descobrir alguns puzzles que tem em cada uma das fases aqui, um jogo super criativo que eu nunca vi na vida, eu tô muito empolgado pra jogar com vocês. Então nós temos aqui o nosso personagem, a gente pode andar com ele, e nós estamos em um desses quadrados aqui, a ideia é essa, e se a gente andar, por exemplo, se eu encostar aqui o verde nele, por exemplo, eu troquei de tela, tá vendo, eu troquei de tela, e aí eu venho pra cá e ando pra esse lado, se eu afastar isso aqui, vamos ver o que acontece, se não tem nada, ele não consegue passar, tá vendo, ele trava, agora se ele encostar aqui e vier pra cá, ele vai pro outro mundo verde. Você tá entendendo como as coisas, uma tela interage com a outra, é muito doido isso, porque são dois softwares diferentes interagindo com o outro, e é super criativo isso. E esse aqui é um puzzle game, basicamente a gente tem que fazer algumas coisas, então vamos subir aqui, ver o que a gente encontra, o que é isso aqui? Se eu pular nisso aqui eu morro? Não. E aquilo ali? Se eu pular assim, não acontece nada, e se eu cair? Também não acontece nada. Será que tem alguma coisa aqui pra eu ver? Talvez a gente precisa colocar alguma coisa aqui, né, nesses botões, sei lá, tem que ter algum botão. Então não adianta, vamos sair do verde aqui, vamos de volta pra lá, pro azul, que deve ter alguma coisa ali pra me explicar o que eu tenho que fazer. Uou, tem um botão, um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu tenho seis formatos, não, eu tenho só cinco, ou seja, não tem a ver com as outras salas. Tá, vamos andar pra aí, ó, tem uma saída aqui na porta, é a esquerda, do meu, do meu cubo azul, né, então vamos andar total pra esquerda, ver o que a gente encontra. Oh, meu Deus. Vamos lá, pula. Pronto, cheguei. Uh, olha aí. Olha que beleza! Tem um mapa aqui. Tá, pera aí, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Vem pra cá, desce, esse, nossa, maluco, é difícil controlar essas paradas. Ó, ele tá falando que se eu colar aqui, ó, o azul no amarelo, tem uma passagem, é isso? Tá, vamos pra esse outro lado aqui. Eu quero cair, então. Cai tudo. Tem alguma passagem? Tenho, tem uma passagem aqui, vamos passar no amarelo. Ok, o que eu faço agora? Deixa eu explorar aqui. Ih, maluco, como é que eu faço isso? Ah, mas você tá de brincadeira comigo. Não tem como passar isso aqui. Caraca, o problema é que eu não consigo mexer direito as formas, não consigo girar o negócio. Eu poderia fazer assim, ó, ver o que que tem no vermelho. Ih, pera aí, agora eu não consigo sair porque o amarelo zoou. Não! Volta aqui, amarelo. Vamos sair do amarelo, eu quero entrar no vermelho, ver se a gente encontra alguma coisa. Ok? A gente só troca pra cá. Meu Deus, tem que mover mil peças pra poder trocar aqui, ó. Vamos sair pela esquerda aqui, tá? Ah, talvez, eu tenho que pular tudo isso aqui. Ih, é lá em cima. Ok, eu tenho que sair daqui, pra sair eu tenho que pular tudo. Vamos lá, sai. Boa, garoto, boa, 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 isso. Cara, o que são essas coisas aqui, ó? Tem umas paradinhas com outra cor, com quadradinho, os outros são tracejados, não sei. Se eu vier aqui, é aqui? Não é aqui! Caraca, por onde é, velho? Opa, tem uma coisa aqui, na parte azul. O que é essa parada aqui? Tem um mais e um menos. Já sei. Calma, o que é isso? Olha, o roxinho. Pera, não é possível. Meu Deus! Eu conectei, eu vi essas linhas roxas, eu achei que era isso, e era mesmo. Ah, não, você tá de brincadeira. Eu peguei alguma coisa, e agora, o que eu faço com isso? Ah, vamos sair daqui. Mano, o que é isso? O jogo interage com a tela do outro. Isso é um bagulho que eu nunca vi, mano. O problema é que agora eu não consigo sair daqui, né? Como é que eu saio dessa parada? Aí, pronto. Vamos lá. Sobe aqui, não. Meu Deus, é muito confuso. Ó, peguei um negócio aqui. Tá bom. Ou seja, eu tenho que pegar seis desses espalhados pelos mapas. Tá bom. Vamos mudar tudo a posição de novo. Coloca isso aqui pra baixo, pra cá. Ahn... Tira esse e coloca assim. Aí a gente anda pra direita aqui, ó. Deve entrar no vermelho, é isso. Vamos lá. Isso aqui é um botão. E... Desapertou o botão. Tá. Aperta o botão. Como é que eu vou apertar um e o outro? Não faço a menor, eu tenho que usar isso aqui, será? Aparentemente, não. Bom, agora que eu tô no vermelho, eu posso explorar outros, né? Eu acho que, na verdade, eu poderia explorar o verde só. Se eu fizer assim... Coloca o vermelho aqui e o verde aqui. Vamos ver pra onde... A gente vai pro verde. Eu já fui pro verde? Eu já tinha ido pro verde, né? Será que ativou alguma coisa aqui em cima? Não. Se eu mexer o verde pra cá, não. Ó, talvez eu tenha... Ah, eu tô vendo ali, ó. Eu tenho que colocar o azul, eu acho, no outro jogo. Eu tenho que colocar o azul naquela posição. Pera aí que eu vou fazer isso, então. Pera aí. Ó, desce esse e esse. Ah, não. Você tá de brincadeira. Ok. Volta aqui. Funcionou. Funcionou. E agora eu tenho que colocar o branquinho aqui, ó. Nessa posição. É isso? Ah, garoto. Muito bom, mano. Isso aqui... Mano, sério. Isso aqui... Minha cabeça explodiu aqui. Meu cérebro tá colado no teto aqui, bicho. Tá, agora eu tenho que colocar o quê? O... O azul no meio. Tá, pera aí. O azul aqui. Ah, muito bom. Ah, isso é fenomenal, cara. Sério. Para, para com isso. Vamos lá. Pega aqui. O vermelho tem que estar... Ahn... Um para cima. Só vim aqui. Beleza? O branco eu vou ter que mexer ele, né? Então, mexe essa peça. O branco... Oh, droga. Pera aí. Tira o vermelho primeiro. E mexe aqui. Coloca o branco primeiro, porque senão a gente não vai conseguir fazer, né? Eu tenho que tirar esse verde. Isso. Agora dá certo. Pronto. Coloquei os dois. Coloquei os dois. Vamos lá. Foi. Eita, nós. Agora o vermelho tem que mudar para o outro lado. Tá. Agora eu preciso trazer o vermelho aqui para cima. Sem mexer o verde? Eu não lembro. O verde que é o que está me segurando? Não. É, eu acho que... O que está me segurando? Eu não lembro. Oh, droga. Eu não quero cair só. Eu só não quero cair. Volta aqui. O vermelho tem que vir aqui para cima agora. Se eu mexer esse, o vermelho some. Tá. Mas o que... O que faz o outro sumir? Tá. Não faz nada sumir. Tá bom. Beleza. Volta o vermelho para cá, então. Eu só estava com medo de mexer e cair, tá ligado? Não. Mas vai dar certo. Coloca aqui. Aqui. Vem para baixo. E para cá. Perfeito. Vambora. Aê! Peguei aqui. Um imã. Sei lá o que eu peguei. Ok. E agora o que eu tenho... Para onde eu tenho que ir? Desse jeito eu volto para o azul, né? Eu queria, de alguma forma... Como é que eu posso chegar no amarelo? Esse que é o meu ponto. Eu tenho que tentar chegar no amarelo, mano. Por que eu quero chegar no amarelo? Porque eu quero usar o branquinho aqui. Cara, não tem como chegar no branco. Qual é a única forma de eu chegar no branco? É pelo amarelo. Mas o amarelo só tem uma entrada também. Ou seja, eu tenho que... Ah, tá bom. Eu já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou para o azul. Deixa aqui. Eu vou para o azul primeiro. E aí eu volto, subo no amarelo. Como é que eu vou subir no amarelo? É assim, quer ver? Olha lá os bagulhos ali em cima. Que da hora. Eu venho aqui, ó. Desce tudo. Tem uma entrada aqui embaixo, não é? Não, não era aqui. Ó. Aqui tem uma descida, sabe? Tá vendo? Agora se eu mexer o esquema, eu coloco o amarelo ali embaixo. Vamos mexer nisso. E aí eu troco o amarelo pelo branquinho. Quer dizer, o azul pelo branquinho. Pronto. Desce assim. Primeiro eu desço aqui no amarelo. Agora eu já troco. Meu Deus do céu, cara. É uma zona isso aqui. Coloca assim. Coloca aqui. Pronto. Aí eu subo de volta. Eita, nós. Olha onde eu estou. Um lugar meio bizarro. Tá bom. Oh, ali, uma pecinha. Boa. Como é que eu subo ali? Boa pergunta. Não faço a menor ideia. Ah, não. Volta aqui. Vamos lá. Sobe, sobe, sobe. Eu vou ter que dar toda a volta. Provavelmente, né? É tipo um labirinto vertical aqui. Pronto. Caiu. Agora é só subir aqui. Aê, beleza. Sobe aqui. Peguei o próximo. Tá ótimo. Do branquinho foi. Agora, no amarelo, vamos descer aqui. No amarelo eu também não fiz nada, né? Eu preciso dar uma explorada do que tem aqui. Só que tá vendo que eu não consigo usar isso aqui? Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Se for isso, eu vou ter um negócio. Eu consigo subir em cima disso? Meu Deus. O que aconteceu? Peraí, 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 peraí. Coloca assim. Eu consigo subir. Não. Você tá de zoeira. Você tá de zoeira que eu consigo subir. O negócio tá dando um grit aqui. Ah, não. Para. Para, para, para. Que jogo é esse, velho? Vocês viram isso? Tá, peraí. Agora eu pulo aqui. E se eu for pulando aqui, ó? Olha, eu consigo... Nossa, eu consigo... Hackear o sistema. Pronto. Vai descendo. Não? Tá descendo? Eu nem sei. Tira a tela. Tira a tela de novo. Tira a tela. Pronto. Cai aqui. Tá bom. Conseguimos pegar esse. Falta quanto? Falta um três, é isso? Três ou dois, ó. É um em cada cor, né? Que eu tenho que pegar. Tá, eu achei isso aqui fenomenal. Incrível. Simplesmente incrível. Tá, agora eu quero sair daqui. Qual que eu quero ir? O verde eu já peguei. Esse aqui eu já peguei. O azul eu peguei juntando lá o negocinho roxo, né? E o vermelho. Eu acho que não tinha nada. Deixa eu primeiro voltar para o azul. E a gente vai voltar lá para sair pela direita. Vamos ver. Eu vou olhar o mapa de novo. Vamos olhar o mapa. Tá, vamos lá. Quantos eu peguei aqui? Eu peguei... Olha, tem uma letra. É O-U-W-I. Ah, you win. Eu tenho o N para pegar. Vermelho. E qual é a outra cor que está faltando? Roxo. Eu não peguei o negócio roxo. Não, né? Eu peguei o azul. Vamos olhar. Vamos olhar o mapa que deve ter mais explicações do que está acontecendo. Aqui, ó. Vamos lá. O verde e o vermelho. Tá, eu vou sair por ali e pegar o vermelho agora. Bem, que eu peguei todas as cores, né? Se eu pegar o vermelho, acabou. Mas e aí? Como é que eu faço depois disso? Bom, eu não sei, mas eu vou mexer as pecinhas aqui pra ver se a gente faz alguma coisa. Coloca esse assim, sobe aqui. Ah, beleza. Já consegui. Subiu, colou o azul no azul ali. O azul no vermelho. Vamos lá. Segue pra direita e a gente consegue passar pra cá. Tá. Eu tenho que apertar esse botão. Como é que eu vou apertar os dois, mano? Será que eu posso usar isso aqui de alguma forma? Eu não sei. Ó, tem umas coisinhas aqui em cima. Peraí, 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 peraí. Eu tive uma ideia. Tive uma ideia. Se eu apertar, abrir aqui de novo, ele abre de novo? Ah, não. Se for isso, eu vou ficar maluco. Peraí, peraí. Coloca uma tela em cima da outra aqui. Meu Deus. É só eu andar pra direita? Ele interage com aquela tela mesmo? Meu Deus, a música tá loucona no meu ouvido aqui. Deixa eu ver. Não, eu não posso. Eu tenho que abrir outro? Interação de hop slide? Será? Abre outro slide. Deixa eu ver aqui. Peraí, amigo. Deixa eu ver. Entra no vermelho. Eu quero ver se eu aperto esse aqui. E eu aperto esse aqui e se vai funcionar. Se funcionar, aí o negócio... Oh, my God! Vocês entenderam essa loucura? Meu Deus. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu... Pega esse aqui. Ok, fechou a tela. Eu tô desse lado agora. Fecha esse, certo? Ok. Meu Deus. Ok, esse jogo... A minha cabeça explodiu. Ah, não. Eu fechei o slide errado. Droga, peraí. Ok. Abre o slide certo. Meu Deus, mano. Sério. A minha cabeça explodiu. É isso. A minha cabeça explodiu de novo. Ah, não. Para, mano. Para, 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 para. Como é que eu consigo esse Y agora? Onde eu não fui ainda? O amarelo eu peguei. O vermelho eu peguei. Deixa eu olhar o mapa de novo. Acho que o mapa deve ter alguma dica. Não, para, velho. Esse jogo aqui explodiu a minha cabeça. Ah! Eu tenho que sair... Eu acho que aqui, ó. Eu tenho que sair daqui pelo vermelho. Vamos voltar pro vermelho. Eu tenho que inverter o vermelho de lado. Pra eu poder sair do lado correto. Quer dizer, lá em cima, né? Que deve ter alguma outra coisa nesse cubo azul. Ah, não, mano. Eu tô impressionado. Sério, eu tô impressionado. Ah, por que eu não consigo ir ali? Ah, pronto. Me deixou. Tá bom. Agora eu volto. Coloco o vermelho pra esse lado. Inverte tudo. É isso. E a gente faz assim, ó. E eu saio pelo outro lado. Não. Eu tenho que abrir dois jogos pra fazer... Eu não sei nem como é que... O cara programou isso. Eu não tenho a menor ideia como o cara programou. Vamos ver. Ah, boa. E o... Boa, peguei. Vamos voltar agora. Ah, deixa eu ir pro outro lado. Eu vou inverter tudo de novo. E aí eu saio pelo lado certo ali. Não, para. Eu tô... Eu tô... A minha cabeça tá explodindo, mano. Ah, coloca aqui. Tiro o amarelo. E conectou. Vamos lá. Foi. Sobe aqui. You win! Aê! Ganhei. E o que mais faz? É isso? Eu ganhei? Você ganhou. You win. Ok, pessoal. Esse aqui foi Hop Slide. Um jogo que eu nunca imaginei jogar na minha vida. Mas um dos jogos mais criativos que eu já vi na... Sério. Não tem outra coisa mais criativa que isso. Eu tô literalmente jogando em duas telas. Eu cheguei a jogar em quatro telas. Incrível. Maravilhoso. O Daniel Linsen é um cara muito criativo. E dá uma olhada no it.io. Você pode jogar esse jogo. Você conheceu outros jogos do cara. Que o cara é realmente... Todos os jogos dele são muito criativos, velho. É incrível. Espero que você tenha se divertido. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!